Vem! Vem! Prepare-se! A nossa viagem no Virtual Trens já vai começar! Cicelo chamando NRG0132 na linha 1 do P1-7, câmbio! NRG0132 na linha 1 do P1-7 atendeu Cicelo, câmbio! Bom dia e bom trabalho, NRG0132 autorizado a respeitar a licença na linha 1 do P1-7, câmbio! Postil NRG032, autorizado a respeitar a licença na linha 1 do P1-7, câmbio! Mensagem confirmada para o NRG0132 na linha 1 do P1-7, boa viagem, câmbio final! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri